E aí Tanta granada E aí A porra 3 a 2 no pé e olha isso aí I want to sing a song To you baby You know The place is burning down Não 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 4 barras 7 Você fez muito mais Não 4 barras 7 Você fez mais o que é isso Agora não cara Vamos ver quem vai ficar negativo Dos dois aí Cada um por si, não quer ninguém me pedir no cobertura não Eu faço foder Beleza, vocês estão escutando isso que o Café ta falando né Escutando Decora, só decora O que ele ta falando Ninguém joga esse mapa aqui não Não tem nada Ninguém sabe no porra Ih ele bomba essa porra É Ui Atrás ali porra Aí caralho Aí em cima Em cima ali Morre Morre Ele vai vir na bazuca Ele ta vindo na bazuca aqui ó Ele ta vindo na bazuca aqui ó Olha ele na bazuca aí ó Pega esse couro Pega esse couro O tamanho desse mapa É você subir ali na escada E tomar controle da escada A escada é o ponto de De controle do outro Porra tu não ouviu esse cara velho Eu vi mas você que ta em cima Tem a dois Tem em cima e um embaixo Não sei o que eu falei da minha vida Ó é aqui ó Vem cá ó Esse é o controle do mapa Criado É nada Mentira Se tu toma esse meio aqui ó Acabou pra ele Só se liga que ele cheguei lá Ele sempre cheguei lá É um bomba Fui O bonito foi eu Justamente eu Porra foi isso velho Ta onde? Tem um lá Tem lá Um bazuca eu acho Aqui aqui Na etapa aqui Fudeu Fudeu Volta Na Mikasa Fela da puta de hack velho Vai ocupar nesse porra Vem pra ele Tem dois ai 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 Eu venho agora Tomando porra Vai te fuder velho Falando que não da Vem 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 pra onde porra Bomba Ta todo mundo morto Tu vai que pra ai Que virando ai vai Eu não sei que ta bom agora A boca ta virando Vai fica Não Eu to sozinho É Caralho Não 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 Ture Não Me Ele é muito errado É Esfera Ta puta Estamos Vem Sentiu Todos Sentiu Não Não Por que sua luz atira mais rápido que a minha? Ah, chorão! A sua sorte é que você me pega lagado, aí você pensa que você vai atirar mais rápido. A minha coroa também é uma carga da arma se você mirar. Normalmente a gente faz. Não, eu não estou usando essa coroa não. Não vale a pena não. Essa coroa não vale a pena não. Eu pego a usa ela. Se queimou. Pegou não? Quase. Vem. Vem. Tem dois minutos. Vem um copinho. Quem é? Ping! Ping atrapalha não, velho. Puta que pariu. Só dá para tirar um aí, pô. Só dá para tirar um aí, pô. Não dá para tirar dois no mesmo tempo, não, pô. Tá. Tá aqui embaixo. Só usar arma do pobre. Agora o do pobre é 12. Tô caponezinho. Quem? Você. Vamos plantar? Vem plantar, burro de merda. Puta que pariu. Olha, ficou na merda. Escapou, velho. Mas eu preciso de uma arma para jogar. O que eu tenho? Ele vai te save? Eu uso. Tira, velho. Morreu para o novento aí. Tchau, Tarva. Só me dá. Olha. Tira a frente do 1-3 aqui, cara. Olha o ativo. Tira a frente desse 1-3 aí. Não é tu não, 1-3. Outro 1-3. Não é tu não. Outro 1-3. Caralho. Tanta granada. Tanta granada. Tá boa. Três natando um pé. Olha o saibinho. Tira a frente do 1-3. Olha. Tô precisando ajuda aqui, ó. Ah, não é isso mesmo. Carfly, segura aí. Pela bola ou deu, Carfly? Um já desceu e o outro tá lá em cima. Um já só queria ir por baixo. Não engano, ou se eu tô enganado, não sei. Ei, você tá mexendo com o Carfly? Vai, falou mais. Tá na sarota. Ah, que mentira. Picho cagado, velho. Tá salvando, pô. Tu não entendeu, não, a parte do... Não, você não avisou, não. Que tava no chão, não. É por isso aí que você tava desligado mesmo. Olha lá. É o ninja que tá com a bomba. Não é esse cara, não. O que? Bomba está instalada. Um minuto mais. Acai só tá com a bomba. Acai. Eita, fudeu. Faz daquele jeito que eu fiz, daquele jeito que eu fiz. Não, não, não. Boa. Ué, tem? Ué, tem? Ué, tem que quer daquelaquela lula, não é bobo. E de na cotação com o papai é assim, carreira. 2-3. Yeah, 2-3. Yeah, 2-3. E a Angelique entrou na sala mesmo na hora que travou tudo, gente. Eu vi. Eu pensei que você ia se fuder, mas também que você é cagado. Eu quase me fudei. Eu quase me fudei. Me fudei. Ah, vou ouvir aí. Esperar a revolver que ela é boa. Não! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não sabe bugar tudo dentro e desbugar os bugadores, filho da puta! Ele morreu na bomba de pouco, foi? Não, que tem umas quinas que batem a quina, mas o jogo detecta que foi, pô. Aí ele fica confiando que a bomba não tá lá, mas tá lá. Se fuder, eu não me fudei. De 500 frag aí. De 500 frag. Ó, ó, ó. Aqui dentro aqui, ó. Tá aqui. Nossa, nosso time agora ficou ruim, filho. Bora, bora, bora. Ele que fugiu na recolizão, velho. Não botou direito e fudendo. Calma do Raiz, vim da volta. Tem 3 aí, então. Não, volta, 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 volta. Bora pra nós, não. Tem 3, já. Vamos, vamos, vamos. Vamos ficar ali, ó. Porque aquela pressão ponta não foi. Ela não foi. Ela não foi. Não foi o clã dela, Rússia. Não sei se essa arma é boa. Não sei se eu vou falar que os 35 vão pegar. Não, não, finge, 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 finge. Fica aí, pelo amor de Deus. Não vale a pena aí não, pô. Fica aí. Vou botar aqui. Vantagem é nossa. Fica relax aí, fica relax. Fica relax. Não vai não. Boa. Mata logo esse puto. Quando era, quando era, burra. Esca a bolsa do cega lixo, vai. Que ele vai ir por baixo. Fica, fica, fica atento. Ele vai ir por baixo. Não, mas a burra tá ali. Ele tá na base, não. Não, não é nada. Tá na base. Vai, chama, dragão. Luz, porra. Eu tô chamando. Volta, ping. Volta, ping. Nosso dragão morreu de pelo IR. Eu tô chamando direto esses corpos. Eles não entenderam a estratégia aqui. Pingo não olha o trato, não, daí. Ah, só tinha ele. Olha, por que cadê o ninja? Oxi, velho. O ninja? Avisava que só tinha ele, porra. Tava perdido, pensando que o ninja tava de óleo inibia ali. Avisava, porra. Quando tem um só, tu diz. Ah, dragão. Vai, só tem esse. Vai, vai, vai. Eu não tô uma peça até nem fudendo, né? Não, porra. Tava concentrado, porra. Fudeu. Ruma, sua porra. Meu Deus. Quem era esse retardado que tava aí? Meu Deus. Esse retardado não matou os leis, velho. Meu Deus, ele morreu também. Olha isso, velho. Ele ligou. Ninja ligou, não recome. Tira pra não cair na mira. Vai morrer pro novo. Vai morrer pro novo. Vai morrer pro novo. Ele morreu, velho. Ele morreu, velho. Nossa senhora, o cara morreu. Tá um doido. Ele morreu. Ele morreu. Não tá recarregando não. Não tá recarregando, porra. Puxa a pistola, porra. Puxa a bruxa. Puxa a bruxa. Puxa a bruxa. D burger a bruxa. Mas não fica recarregando não, porra. Escofando a neve, puxa a bruxa. Tem a bruxa toda. 12. Pronto, super. Pronto, já tá capturando a bruxa. Rota de explosão, tá criando. Não, pra ele ficar tudo alto, ai lá. Esse anjei ali cai, a gente não recorre do carai, velho. Aqui em cima, aqui em cima. Ahn... Costa, 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 a gente encosta. Ó, fã. Segura. Ó, tô vendo esse Namikaze, velho. Esse Namikaze tá... Pó, pó, pó. Ó, tô vendo esse Namikaze, velho. Tá muito bem, velho. Tá na base, nossa, sei lá, pô. Gosto de costa aí. Ai, Dragon. Ahn, não. Se liga, se liga, se liga. Eu achei que é muito mais rápido. Ó, a gente também. Essa porra, eu tava lá dentro da parede já, viu? Tô com lag, então. Só tem lag. Eu tava... É um nicho, vai dentro da parede. Ah, velho. Descutei ele aí, mas a porra da Coreia não pegou. Gosto de jogo. Lagado pra caralho, tá dando leitura. Eu também tô dando lagado. Quase granada, pucada. Tá em fora. Ela tá em cima, pô. Vai, vai lá, pô. Ela tá em cima, pô. Vai, vai. Mas é só isso. Tá em fora. A standard vai vir. Tu viu, tu viu? A joga é lá do outro lado, mano. Ela veio desse lado. Como que pode isso, bicho? Ai, tem três aqui. VEI! Quatro, caralho, seu filho da puta, vocês são muito ruim, caralho. Meu irmão, porra. Se liga, porra. Pega esse corno. Fica, fica, Flaque. Salva, salva, salva. Como é que você... Como é que eu vou salvar? Galera ali no coro, hein? Tá aí, fica na base. Vai lá matar. Vai ficar na base. Vai ficar na base, porra. E cuidado com esse cara mesmo é FK e vai dar um trabalhozinho, viu? Que eu já pego ele de frente e quase morro. E aí, vai. Ele tá FK, mas cuidado, que ele é bom na trocação. Que bi-rui do caralho, velho. Ela tá sepada certa com a Fly. Tá um passo do Pirapho do Squid. Até o ping tá positivo. Não fiquei nenhum negativo hoje ainda não, vamo, galera. Pela parede, meu. Pela parede, meu. Puxa, era para mim. Uh, que jeito. Puxa, era para mim. Uh, que jeito. Me arredo com esses caras que eles não cobram aqui em cima, velho. Aqui em cima é a vantagem do jogo e eles não ficam aqui dentro. Tem aí em cima, tem aí em cima. Abri o portão. Tem aí em cima, tem aí em cima. Abri o portão. Ah, porra, tem aí galera, porra. O que é isso? Corre, volta, por ninguém. Puxa pela parede, meu. Ah, velho, deixa eu descer, velho. Que isso? Pra gostar de cada bug que tem no jogo é por isso. Morreu o queimado. Morreu o queimado. É Deus, é Deus, é Deus. Deixa aqui, vá. Chama ajuda, pô. Os caras é burros, mas pelo menos eles... Mas ninguém veio Claro que fudeu O cara foi embora Desgraçado É o único caso Se ele vai ficar só velho Não, ele joga no recorre Não tenta querer discutir não Porque esse cara não tem como derrubar não Porque o cara bota cash Usa no recorre E não matou a FK Tadinho O cara do cara vai ficar por um pano Pega 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 Não pega velho a arma nesse tempo tá 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 aí vai vai cair um dois aí meu deus do céu pai vai para o outro lado ali ó tá ligado daqui é viu porra ele não ganha esse tempo aí ó tá vendo ele deve ter se pôr futeu só tem isso só tem um índio vai vai esse daí não usa nesse tempo mas tanto que tá o café ele 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 compensou a negativa de onde agora é a batalha aí me liguei E esse cara que tava te seguindo, ele não te ajudou nem por dentro. E ele tava com um bagulho na mão. Ele tava amputando no meio, mas... Corre negada! Boa! Aí, Kafly, boa! Boa! Tá tudo do lado! Calma, segura, segura, segura que eu tô tentando fazer uma coisa aqui. Sooooooooooooooo! Fica fácil, tá com um life aí, vai apertar fugir! Morri pro outro! Vou morrer, tô com life! Nossa, não, ele tá bem, ele matou o bravo! Vem, vem, vem! Tá aqui! Eu sei lá, ele se informou. Olha lá, ele tá aqui dentro! Cheguei! Cabe um recorre, Dragoa. É, Cabe um recorre, Dragoa. Vocês têm que aprender a tirar primeiro pra falar merda de mim. Vamos deixar o ninja criativo aí, vamos providenciar isso aí. Providenciar, só falta três frags, bora! Três partidas pra nós ganhar três frags, vamos embora! Parar de irritar, mano, tabu! Peguei, peguei, meu! Ele tentou correr desesperado pra pegar o Slayer, porque ele tá com aquele topo de Jesus. Filho da puta! Ó, se liga, se liga, se liga, se liga! Não me ataca! Vem! Vem! Pô, vem! 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 Tem nada, eu vim cair acompanhando aqui. Plata, 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 plata. É o IPA da outra. Plata essa porra aí, deixa ele ver. Ele é horrível. Nossa, volta dois, campanha. Volta dois pra ele. Tempão, tá lá. Tempão. Tempão. É louco, não. Tempão negativo desse mapa que serve, pô. Tempão negativo. Tempão perdido. Ai, caralho. Tempão. Ó, tá aí. Vamos camperar, pô. Vamos camperar. Aproveita a vantagem. Tempão negativo. 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 Fア, é do Vianna. Morreu pra Impéra up. Kafa, estou bem atrás de tu. Estou bem no centro. Tem na bazação. O bagulho lá está derrubado no Reconium, se calma também. Tá. Tá uma arma, será? Deixa eu ver se o Rafa gosta de morrer de granada bugada. Não, segura, só segura, só segura, não vai atrás não. Não vale a pena não. Deixa ele ver. Porque se eu e tu morrer, você sabe que acaba o dobro. Deixa esse cara aí. Ai, tem? Tem dor aqui comigo, você quer me ajudar? Tem mal. Tem um cara aqui. Pegou o bagulho? Pegou o bagulho? Pegou o coelho. Só segura, só segura, só segura. Bomberino! Bom, morreu aí? ぐ. Caralho! Deu, deu! Oi, eu pudei. Tá um cagado de sorte. Eu não peguei ele, velho. Espera aí, não. Para dar um, para dar um. Até o tempo? Até o tempo. Não, 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 não. solta o corpo, rapaz pode me matar é, pô, deixa, cara, aí só porque tu morreu de maneira cagada aí uma vez, pô, fica calado pô, não chora não, pô cara, dessa forma também não, pinta deixa ele ver se ele mata a dieta ai, meu Deus do céu, cadê o salão? cadê o cara, cadê o cara? deixa, fica aí, filha é, que é, que é verdade é, car放ida faz pro mundo mapa vai faz costa aí, ó seu pessoal é uma puta com o portão, velho você lá é uma puta? ô, é o werconcador aqui, velho Eu tô tentando ruxar por fora, mas tá fora. Eu tava vendo e não injetava. Ah, pepe só. Eu fui com sede de sangue pra negativar. E essa é a UFO, né? Tem que dar um ninja aqui. Tem que matar o pepe. Não, não. Não, não. Não, não. Não. e aí o o isso aí é uma coisa pode assim é é é é é é o 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